Eu sou o Pernambucano, se inscreve no canal, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo Botafogo, Botafogo, campeão, desde mil, desde mil, novecentos, oitocentos e quatro né, esqueci, tão brincando rapaziada Vídeo sobre o Botafogo, sobre o Glorioso, história do Glorioso, aqui no canal do JV, ai carinha, cara, nem queria Então é isso aí rapaziada, vídeo do Botafogo, aqui no canal, toda história cara, atualizada pra vocês Quem puder compartilhar, agradeço, torcida Gloriosa também, poder dar essa força no canal, eu agradeço E é isso aí, vê o vídeo, compartilha pra geral, e isso aqui é Vasco Tamo junto rapaziada, é isso aí, valeu, valeu, valeu Botafogo de futebol e regatas, Botafogo de futebol e regatas A sua fundação foi no dia primeiro de julho de mil oitocentos e noventa e quatro, o regatas O futebol, dia doze de agosto de mil novecentos e quatro, e a fusão foi no dia oito de dezembro de mil novecentos e quarenta e dois Que isso, Botafogo, creep, hein, meu Deus, hein, a Índia, esquece o Glorioso O seu estádio é o Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, que tem quarenta e seis mil de capacidade Sem dúvidas aí, cara, eu fui no Engenhão, eu gosto muito do Engenhão, ambiente muito bom mesmo É um dos melhores gramados aqui do Rio, ao lado do Maracanã e do São Januário Mas o Nilton Santos aí, o gramado, tava em dia, né, nos últimos anos, agora caiu um pouco de rendimento Por conta do momento do fogão, mas eu tenho certeza que vai voltar aí a dar alegria pra torcida do Glorioso Nilton Santos Que é, sem dúvidas aí, um estádio muito importante aqui pro Rio de Janeiro Agora eu vou falar um pouco pra vocês a história do Glorioso Em 1891, contando em sua gênese com a participação de membros ingressos do clube guanabarense Criado em 1874, o grupo de regatas Botafogo foi fundado pelo rimador Luiz Caldas Conhecido como Almirante, que é isso, hein, Elvasco Após a prisão de Caldas, por consequências do episódio conhecido como Revolta da Armada E sua posterior morte, né, acho que assim se traduz Os sócios remanescentes do grupo se reuniram para regulamentar a criação do clube Com 40 sócios, no dia 1º de julho de 1894, era fundado o clube de regatas Botafogo Agora um pouco sobre a Escrela Solitária Solitária A Escrela Solitária representa a Escrela de Alva E foi adotada porque os remadores do clube que cedo magrugavam na enseada de Botafogo Frequentemente viam o planeta Vênus brilhando no céu Pô, essa ideia são bom, hein Com a fusão dos dois clubes A Escrela apontada para o Zenit também foi adotada como símbolo do futebol O Botafogo de futebol regatas recebeu como um dos apelidos Clube da Escrela Solitária Clube da Escrela Solitária Então isso ainda é um motivo do Botafogo ter uma Escrela, né rapaziada, no seu escudo Olá rapaziada, eu vou falar pra vocês um pouco dos títulos importantes do fogão O Botafogo tem dois brasileiros, 1968 e 1995 O Botafogo tem uma Série B de 2015, isso mesmo, atual título aí do Botafogo Tem uma Taça Comebal de 93, que pra eles é uma Sul-Americana e muitos dizem que é uma Libertadores Mas para eles mesmo, de verdade, é considerada uma Sul-Americana, né O Botafogo tem quatro Rio-São Paulo, pra quem não sabe E tem 21 Cariocas O último, em 2018, que ganhou em cima do Vasco com o gol do Joel Carly Filha da mãe E depois nos pênaltis ele ganhou lá É complicado Um pouco sobre o esquema tático do Botafogo Joga no 4-2-3-1 De Enderson Moreira Isso mesmo Esse cara é fogo Os melhores jogadores do Botafogo, na minha opinião, são Marco Antônio, que tem 25 jogos e 4 gols marcados Excelente jogador Tem o Xay, 12 jogos e 6 gols marcados E 2 assistências E tem o Navarro, né O Rafael Navarro Jovem Promessa do Fogão 25 jogos e 5 gols marcados Um excelente, sem cravante Ainda tem lá outros jogadores, né Bons Mas os melhores jogadores do Botafogo mesmo, sem dúvida, são esses O Botafogo que vem crescendo, ganhou do CSA por 2x0 Então, assim, o Botafogo aí tá crescendo no campeonato Tá ressuscitando, né Porque tava num momento bem delicado mesmo Não vai ser fácil enfrentar ele Se não me engano o jogo vai ser no Newton Santos Mais difícil ainda Jogo grande Não tem essa só porque o Vasco tá jogando bem Tem essa não É ter respeito pelo adversário E torcer, cara É jogão, é clássico Jogo pegado Não importa o momento de cada clube O importante que vai ser jogão E torcer Pro Vasco ganhar, né Porque vai ser um jogo difícil E é isso aí Esse daí é o vídeo pra vocês Sobre a história do Botafogo O Glorioso Valeu Quem puder compartilhar eu agradeço Desculpa qualquer coisa aí Qualquer brincadeira Porque eu sou da resenha mesmo Valeu Torcida Gloriosa Fica bolada comigo não, hein Pô, vocês tem que gostar de mim Então compartilha aí Valeu Tamo junto sempre É isso aí Respeito sempre Obrigadão Rapaziada É isso aí Desde 1910 Tamo junto É Vasco Tamo junto, Botafogo